Fala aí rapaziada, vencendo mais um vídeo aqui pro canal do Amoyshop E no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês esse fonezão aqui, ó, brabo Esse fonezão RGB, pra você que quer jogar, pra você que passa muito tempo aí no computador A gente sempre indica os itens gamer, né? Pra programadores, pra galera que joga bastante E são itens com uma resistência bem maior que os periféricos normais Então se você também faz o uso comum aí de computador Você também pode comprar o item gamer porque a qualidade dele é bem maior do que os itens normais Então esse aqui é o fone, ó, vou tirar aqui do plástico bolha Olha só como que ele é top Vem o microfone aqui Quando você pluga ele no computador, deixa eu plugar aqui, ó Ele já acende as luzes Ele é um fonezão RGB, então ele acende as luzes do fone E no microfone Aqui a gente tem também uma entrada P2 com o adaptador Então, ó, ele tem o microfone e o fone aqui, ó São duas entradas, né? Então ele já coloca, entra tudo em uma só Se o computador teu tem uma entrada só de P2, você vai conseguir usar Vários notebooks só tem uma entrada, né? Geralmente os computadores têm essas duas entradas Ele é bem flexível, olha só E ele é muito confortável Essas espumas aqui, ó Tem alguns fones que com o tempo essa espuma vai desgastando e vai se soltando Essa aqui é muito resistente Então você não vai ter esse problema, tá? Som de alta qualidade Som de alta qualidade Eu vou colocar alguns dados da ficha técnica aqui, ó Vamos filmar pra vocês verem Algumas especificações a mais do fone Beleza, galera? Então, unboxizão aqui desse fone Top pra quem quer jogar Quem quer programar Quem quer escutar seu som Aí, cara, esse fone vai te atender muito bem Fechou, rapaziada? Mais um vídeozão aí pro canal da One Shop Vou ficando por aqui Vou deixar o link na descrição aí Pra quem quiser adquirir esse fone do nosso site, tá? Preço super top Dos melhores preços do mercado E até o próximo vídeo